Se inscreva no canal e ative o sininho, dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Encerrei o escapamento original de Twister. Outro escapamento velho, vai fazer um escapamento de turbal. Escapamento velho, cortamos, arrancamos o miolo do bichinho. Passamos o miolo para o outro e vamos fabricar um turbal. Vamos fabricar um turbal, vai enfiar aqui dentro. Está oco, está vendo? Estourou tudo lá, já não está funcionando. Nós pegamos o outro, vamos enfiar esse aqui na porrada. Até o final. Até o final e depois. Fazer a boquinha e o outro. Coisa linda, esse aqui é o velho que foi cortado. Foi cortado, não foi tirado. CG normal. CG normal. Tirar o miolo. Olha que beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá o processo, vamos mostrar para vocês depois de pronto. Agora vamos colocar esse rosto aqui dentro. Vamos colocar. Pega lá o martelo e dá umas marteladas aí para entrar. Pausa aí. Vai lá pegar o martelo. Bate aí, bate aí. Vai usar para a gente já estar aqui. Vai, vai, vai. Vai lá pegar o cano lá atrás aí. Opa, aí, ó. O cano ali passou vazado, mas as coisas acontecem. O menino não tem muita prática, está prendendo. Agora bate, não, bate o miolo, bate no centro aí que vai sair. Segura aí você aí, vai, bate mais, bate mais no centro. Está empurrando o outro, tem que ser mais fino. Mais fino então? Ah, isso. Que beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver, deixa eu mostrar aí dentro Pera aí, pô Deixa eu mostrar aí dentro Para um pouco, para um pouco Dá pra ver, né Dá pra ver lá Beleza, encostou na outra chapa Beleza Beleza Pronto, uma parte está pronta Põe uma tampinha lá Para ver agora Tem outra tampa Vai buscar o acabamento Ela ficou meio ovalizada Vai ter que apertar para Vai ter que ir acertando ela Para encaixar aí Porque ela ficou Com o fato de você bater a peça aí Ela ovalizou Está ovalizada Então tem que voltar o que era normal Mas isso é fácil de resolver Isso Cuidado para não abrir demais Na manhã Segura aqui Filma aqui que eu vou fazer Segura aqui Daí Filma aí Filma aí Filma aí Igualar a boca Ficou certinho aqui Agora Vamos pôr aquela Capinha Essa capinha aqui Vamos prender no parafuso Arrebita aí Quase Já 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 está podendo Andar por aí Vai faltar outra peça Lá Para ver o acabamento Aqui Não Depois mostra o acabamento Beleza Pausa aí Vai encosta 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 E Depois que encostar Segura Isso menino bom Tá bom Tá bom Não vai fritar Já Não Porque lá está andando Ó Vai abrindo Arrebita um lado Volta Colocar no processo De arrebitação Ficou Caramba Tá bom Segura Para que pega, segura Vai descendo devagarzinho Vai aprendendo Se ver, você não vai poder trabalhar na fábrica Isso menino bom, já vai dar para provar Meu fichal curador de escapamento Tem que cortar depois O original Para ver a moto Para lá Lado, lado de lá Aí beleza Agora vamos começar a se montar Lado, lado de lá E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.